E atenção, porque aqui na loja de fábrica, ó, tá tudo dominado, tá tudo dominado. Pra começar aqui, qualquer peça da loja, sabe quanto você paga aqui? Um, dois, três, três reais e cinquenta centavos. Qualquer peça da loja, Roberta? Isso, por três e cinquenta. Você pode pagar em até três vezes, sem juros e sem entradas no cheque. Pode pagar no Visa, numa cercada e no Diner. Você acredita isso? Qualquer peça da loja, três reais e cinquenta centavos. Olha só, olha essa sainha aqui, xadrez, ó, três reais e cinquenta centavos. Tem coloridona também, por três reais e cinquenta centavos. E não para por aí, você entra na loja, você vai ficar doidinha, doidinha. Imagine, três reais e cinquenta centavos, uma blusinha como esta ou esta aqui, ó, três reais e cinquenta centavos. Você compra aqui na loja de fábrica, aceita um cartão túnica, três vezes sem juros. E se você quiser uma túnica como essa, ó, é uma malha até gostosa, não é? Malha fria. Três reais e cinquenta centavos. Pega aqui pra mim, Roberta, escuta-me, Roberta, três reais e cinquenta centavos. Como diz uma amiga minha, viu, o que é o fim disso? Três reais e cinquenta centavos. Não pode esquecer que é feita uma vez por ano essa liquidação. Só uma vez por ano, então não pode perder. E a liquidação vai até quando terminar os estoques. Maravilha, olha, três reais e cinquenta centavos. Colocou com uma calça jeans, não fica uma graça no corpo. Vem aqui, mostra pra gente. Tem vermelhinha assim também, se você quiser. Essa manchadinha, três reais e cinquenta centavos. Tá querendo saia, tá precisando? Olha só, três reais e cinquenta centavos. Tem várias cores, tem mais blusa, tem esse coletinho aqui com zíper. Três reais e cinquenta centavos. Tem mais saia, tem a preta, se você quiser. Três reais e cinquenta centavos. E se fosse você, já viria voando pra cá, porque não dá pra perder. De segunda a sexta, qual horário? Das oito e meia às sete e meia. Sábado? Das nove e meia às cinco. Aqui na Galeria Flórida, na Rua Augusta, dois mil duzentos e doze, loja três. O telefone, Roberta? Trinta oito um zero quatro meia meia ou três quatro oito sete dois cinco meia cinco. Loja de fábrica aqui, os preços estão todos dominados, você não pode perder.